Vamos mostrar agora momentos de um culto que foi realizado no dia 10 de maio, lá na igreja quadrangular da cidade de Alfenas, que tem à frente o pastor José Valim e a pastora Zilda de Souza Valim. Teve a participação de uma pessoa conhecidíssima, era um evangélico, que é o apóstolo João Iuri. Preste atenção na fala do apóstolo, as pessoas que lá estavam. Vai chamar a atenção, viu? Olha aí. Estamos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, sede de Alfenas, na rua São Miguel 976, dando início ao evento denominado Arena. Estou aqui convidando a todos vocês para poderem participar e ter a honra de poder levar este evento ao ar, através da nossa querida TV Alfenas. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Olá, eu sou a pastora Zilda, esposa do pastor José Valim. Hoje, no dia 10 de maio, nós estamos começando a Arena de Libertação, com uma equipe especial, chegando de Belo Horizonte, o apóstolo Iuri com a sua equipe. E nós, os pastores de Alfenas, de Campos Gerais, nós reunimos para abrir os céus de Alfenas, trazendo bênçãos sobre todos. Olha, uma das coisas mais importantes que nós precisamos nos últimos dias é buscar a Deus, entregar a nossa vida de verdade, independente da nossa crença e das nossas convicções religiosas. Eu sou o apóstolo Iuri, de Belo Horizonte, e eu estou aqui na igreja do Evangelho Quadrangular para trazer um projeto que vai marcar a sua vida. Um projeto que veio do coração de Deus e que vai ajudar pessoas que estão aprisionadas em enfermidades, em vícios, em maldições, onde elas vão encontrar a palavra de Deus e a oração, que é um remédio para as nossas vidas. Em Minas Gerais, que é uma região que nós amamos, é o sul de Minas, todo o sul de Minas. Em especial, aqui, a cidade de Alfenas, lugar onde eu estudei, me formei, onde eu tive uma passagem aqui muito significativa. E hoje, voltando como um pastor, um líder espiritual, eu quero abençoar essa cidade. Eu quero abençoar o sul de Minas, a cidade de Alfenas, as famílias aqui. E que a paz, que excede todo entendimento, pode ser derramada no seu lar. Um beijo no seu coração. Estamos juntos em oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.